Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me visitou aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é William, sou o criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil. E no vídeo de hoje, como já é comum aí todo sábado, eu trago mais novidades para vocês a respeito do mercado de transporte rodoviário. Trago as novidades da última semana. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre três renovações. A primeira delas, ela ocorreu no dia 12 do 11, a primeira foto ali eu vi no dia 12 do 11, fiquei sabendo da informação do dia 12 do 11. Essa renovação é da aviação Garcia, do estado do Paraná. E é uma renovação onde ela está trazendo o Marco Polo Paradiso 1800 DD, geração 7, com o chassi Mercedes-Benz O500 RS DD de 15 metros, tá galera? O 500 RS DD é aquele 8x2. A respeito da quantidade, eu não tenho uma confirmação ainda, mas muito se fala que seriam 22 carros. E que seriam divididos aí entre a aviação Garcia e a Brasil Sul. Para quem não sabe, a aviação Garcia e também a princesa do Ivaí pertencem ao grupo Brasil Sul, beleza? Esses carros, eles têm 46 lugares semileito em cima e 8 lugares semileito em baixo. Eles têm o mesmo padrão dos DDs de 15 metros do grupo JCA, beleza? Segunda renovação que eu trago para vocês aqui, a informação, é da empresa Transpen, que é do interior de São Paulo. Ela está trazendo um Elisari 6 390 Plus, com chassi Mercedes-Benz O500 RS DD Blu-Tec 5. Eu não tenho informação sobre a quantidade, até o momento tem foto de apenas um carro e ele está sem prefixo, então dificulta você saber a quantidade, porque não dá para você comparar com o último prefixo que a empresa já tem, né? Para você saber ali a quantidade mínima que seria. E também não tem informação a respeito da configuração interna. Eu acredito que devem ser carros de 46 lugares na configuração executiva, né? Com apoio para as pernas, enfim. Terceira renovação que eu trago para vocês, essa renovação são carros que eu gosto, né? Como já falei em vídeos anteriores aqui, toda vez que eu vejo uma empresa renovando a frota com Invictus, eu acho muito bom, cara. Nossa, quanto mais Invictus, melhor. Dia 17 do 11, então, saiu a foto aí dos primeiros carros da Sampaio. Sampaio que faz parte do grupo Guanabara. Surgiram fotos aí de dois com mil campeões Invictus DB. Eles têm chassi Mercedes-Benz O500 RS DD Blu-Tec 5. E a configuração interna deles é 48 lugares executivos em cima, com 12 letras embaixo, que é o mesmo padrão de todas as empresas aí do grupo Guanabara. Os próprios DD da Guanabara são assim, os da URF, da Real Express, da Rádio Federal, enfim. Eles têm todos a mesma configuração interna. Então é isso, galera. Essas foram as renovações aí que foram novidade aí durante essa última semana. No próximo sábado eu tô aqui de novo com mais informações a respeito do transporte rodoviário pra vocês. Beleza? É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.